É isso mesmo, tá? De igual você falou. Chega o final de semana, tudo acontece e na segunda a gente tá aqui, pronto pra passar essas informações dos famosos pra todo mundo. Como Pimentinha, né? Já que é o meu apelido, eu vim deixar aqui pra vocês bem claro que agora não me chamam mais de Mari. A minha família já me chama de Pimentinha. Então... Então eu já vim só ressaltar essa primeira fofoca pra vocês. Legal, legal isso. Já pegou, já. Mas vamos lá, vamos começar com uma notícia muito triste que a dona Zenay de Táparo, mãe do Cristiano da dupla Zeneta e Cristiano, faleceu ontem, no domingo dia 13, após uma parada cardíaca. Ela que já estava internada num hospital em São José do Rio Preto, alguns dias atrás, lutando com a saúde. Ela estava em casa, na verdade no sábado, que passou mal, mas os médicos conseguiram reanimar, só que ela não resistiu no domingo. Que triste, hein? Que triste mesmo. Triste mesmo. Ainda mais... Zeneta e Cristiano é uma... Ela é mãe do Cristiano, mas Zeneta e Cristiano é uma dupla muito querida, né? Quando se torna... Eu penso que quando se torna uma dupla de cantores, juntam as famílias. Então, é como se ela fosse mãe do Zeneto também. E de todos os fãs, na verdade, né? Porque todos sentem a tristeza dos dois. É verdade, com certeza, Mária. Bom, tem mais? O que você tem mais pra hoje? Trouxe também a Anitta, ela que está comemorando 10 anos de carreira, publicou... Na verdade, ela está publicando, viu, nas suas redes sociais, vários vídeos com os melhores momentos de sua carreira. A gente fez lá do início, quando soltou a primeira música dela, né? A Bang, Show das Poderosas, e ela está soltando todos os vídeos em 3x10 anos de carreira. E ainda ressaltou que por conta da pandemia não vai ter aquelas festas que ela faz, né? Pra comemorar tudo da vida, mas que não ia deixar passar em branco soltando esses vídeos aí dela, de sua carreira e trajetória. Ô, Mária, ela tem feito um TBT diário, então, né? Exatamente. Todo dia, no Instagram dela, sai um vídeo, tipo assim, que é um TBT realmente diário. Tem vários, nos melhores shows, as melhores participações dela com o Roberto Carlos, e grandes nomes aí da música. Pra quem é fã, todo mundo está adorando, né? Porque tem coisas que, tipo, marcaram, só que as pessoas, tipo, nossa, é verdade, ela fez isso. Então, acaba recordando tudo que ela fez aí nesses 10 anos. aliás, você falou uma coisa aí que não tem nada a ver com a Anitta, eu vou citar agora, que é o fato do Roberto Carlos, a gente tem uma esperança agora pra 2020, porque vai ter um show de encerramento do ano com o Roberto Carlos. O ano passado não teve. é, vai ter. Esse show foi gravado em Israel e ele vai ser exibido nesse final de ano. Então, show de encerramento de 2020 com o Roberto Carlos. Olha, total, mas agora vai. Eu acho que isso foi feito apenas pra gente ter uma esperança de que o mundo não acabou, né? Porque, tipo, show do Roberto Carlos no final de ano é de lace, não tem, é fim do mundo mesmo. Então, acho que ele, de última hora, resolveu aí colocar esse show pra gente ter uma esperança. 2019, 2019, não teve, olha o que aconteceu com 2020. Exatamente, eu acho melhor ter, viu? E aquela história, né? A gente ficou preso em 2019, em 2020, meu Deus do céu, vamos fechar esse ano. Vamos fechar esse ano, vem Roberto Carlos aí, faz o encerramento, passa a chave nesse ano pra gente começar 2021, porque a sensação é de um looping infinito que 2020 não acaba nunca. É verdade, é verdade. É verdade. E só pra concluir, Anitta, Mari, antes de você passar pra próxima fofoca, nessa foto aí que você escolheu, por acaso, é aquela do clipe que ela fez na Amazônia? Pois é, né? O look dela já diz tudo, sapato combinando com tudo, só ali o cropped dela pra dar uma repaginada pra não ficar tudo igual e é isso mesmo, é do clipe que ela fez na Amazônia. Legal. Eu nem sou tão fã assim, mas eu acolhido com a erro. e eu queria ver vocês usando essa roupa. Vocês gostaram tanto? Totó! A gente abriu o programa de hoje falando daquele casal que a partir de uma aposta que eles fizeram um com o outro, ele cumpriu a parte dele e ela cumpriu a parte dela. Eu vou cumprir a minha, mas eu vou te lançar uma braba, hein? Gente, tô aqui, viu? Querendo ter isso aí. Deixa quieto, deixa quieto. Aguardando ansiosamente. O que mais, Mari? Olha, próximo aqui é uma viagem, mas não é Maldivas não, viu, Tati? Fica tranquila. Essa é uma excursão, Maldivas? É, não. Fica tranquila que não é uma excursão, Maldivas. É uma viagem pelo Paraná que Caio Castro e Grazi e Massa Féri estão fazendo de moto. A pergunta dos fãs é cabe mais alguém aí nessa garupa? Porque, olha, um casal que é chipado por todo mundo está aí fazendo essa viagem, esse tour pelo Paraná e a galera só tá aí acompanhando os stories deles, né? Porque eles são muito fofos mesmo. Olha, eu chipo, mas eu confesso que eu fiquei muito chateada na época que ela e o Cauã Raymond romperam, porque eu achava eles o casal modelo, a filhinha deles e aí depois todo o término eu senti. Olha, eu também, na verdade eu também, porque se for pra nós, pra mim escolher, eu prefiro Grazi e Cauã Raymond, né? Mas, a gente tem aquele certo luto de final de casal, só que agora será que eu tô gostando de Caio Castro e Grazi Massa Féri? É, eu tô... Tá curtindo? Não, eu tô vendo aqui o interesse de vocês aqui, agora eu vou colocar o interesse masculino nessa foto aí, qual é a marca daquela moto? Ah! Não apareceu na foto, Totó! Aparece, aparece sim, ó, é uma... Vamos combinar o seguinte? É uma moto de viagem... É uma moto de custo. Ele me respondendo, eu te falo. Tá bom, então. Exatamente. Mas deve ser a pergunta... O Tati, faz um favor, já pergunta o valor, porque eu acho que o Totó vai querer, né, comprar uma no... uma igual, então você já pergunta o valor, mas só se passa pro Totó, faz isso, por favor. Isso, vai botar a Marta na garupa, Totó? Opa! Isso mesmo, com certeza. E vamos, vamos pelas estradas esse Brasil baroninho. Rasgar de Mato Grosso do Sul até a Argentina? Isso. Isso mesmo. Que mais, Mari? Bom, gente, por último, uma notícia muito fofa, é assim, muito gratificante falar isso aqui, que é o Alok que teve primeiro contato com a Raika após a recuperação da Covid-19. Raika, como todo mundo sabe, nasceu num parto prematuro de risco por complicações do coronavírus na Romana. Ontem, ele teve o primeiro contato, a Romana ainda não teve contato com a filha por estar com o Covid-19, né? E a gente fica, assim, muito, muito feliz, é muita gratidão, eu acho que pra ele mais como pai, que tá vivendo a história, é claro, mas a gente fica muito feliz disso acontecer o mais rápido possível, rápido, que eu digo entre aspas, né? Porque pra quem tá de fora pode poder ser rápido, mas se trata de uma vida que nasceu, então, eu acho que os pais estavam muito ansiosos pra isso, até porque tem todo aquele, aquelas fotos que a gente tira, o contato mesmo, aquela emoção, e só de pensar de não poder participar disso por conta desse vírus, é um grande aperto que a gente sente, mas com isso, com tudo isso que tá passando, a gente fica muito feliz que deu tudo certo, que tá dando tudo certo, e desejamos muita saúde aí pra Raika. Maravilha. Muita mesmo, inclusive, na semana passada, que nós comentamos sobre o caso da Romana, né? Que ela se pronunciou pelas redes sociais dela, né, Mari? A gente até trouxe isso aqui no Babados e Boatos, o que mais assim me sensibilizou foi com relação ao depoimento dela, quando ela cita que ela teve sim complicações na hora do parto, ela teve sim muita dor entre, do dia que ela contraiu a Covid até o parto, ela teve dores no corpo, mas nada doeu mais do que a filha ter nascido e ela não ter dado o peito, né, não pôde ter amamentado após o parto, não pôde ter tocado na filha e se distanciado, né? A filha entrou para a UTI neonatal, ela também, e isso foi o que mais a machucou, realmente, né, um depoimento vindo de uma mãe, é de cortar o coração mesmo, né? Verdade, que é um desejo de toda mãe, né, de ter essa, esse contato com a filha, apesar de que tem algumas ainda que não, ainda insistem no fato de, de não querer amamentar logo depois, porque vai mudar a estética, aquela coisa toda, mas o que salva disso é que a grande maioria, e ela também se mostrou como exemplo aí, de sentir falta desse ato de amor. sim. É aquela coisa, né, Totó, tipo, a partir do momento que a gente, eu não sou mãe ainda, mas eu percebo nas minhas amigas e nas pessoas, a partir do momento que você está grávida, vai vindo as ansiedades, ansiedade de saber o sexo, ansiedade de saber a data do nascimento, aí chega a data do nascimento, ansiedade de nascer, ansiedade de ver o rostinho, de tocar, de amamentar, então cada passo que vai traçando, assim, tem uma ansiedade diferente, bom, engravidei, tudo bem, agora vamos saber o sexo, vamos saber quando ganho, então, assim, a gente fica esperando aquela oportunidade, né, aquele fato acontecer, então, eu acho que é muito difícil mesmo pra ela, ainda mais, tipo assim, a gente pensar, mas ela já tem um filho, ela já sabe como é, exatamente, é um filho, agora ela tem uma filha, então, assim, cada sentimento diferente um do outro, né.